É nóis que causa emoção Nas bandida do morrão E dia e noite ela me procura Na favela do largadão Em cima do meu navão Ideia vai fumaça nóis carbura Eu nunca fui de relação Sei que quer meu coração Eu tô suave, safadão, nada muda Tô fatiando no bailão O giro do xjão Peça na cinta, chuca, vira puta Peça na cinta, chuca, vira puta Peça na cinta, chuca, vira puta É nóis é bandida, o fato acelerar Nóis tuxa é futa, quero ver pegar É nóis é bandida, o fato acelerar É fuga, nóis tuxa, quero ver pegar É fuga, nóis tuxa, quero ver pegar É fuga, nóis tuxa, quero ver pegar Nóis é maloqueiro, sem freio, corte todas as vielas O bonde não ramele, tuxa mesmo Se vem no perdido, com medo A cunhada é brava E se ela pega, é só lamento Já falei, não rola traição Cê sabe, meu mozão Só que dizem tocar o robô Até que acelera o coração Vou partir pro bailão Mas não se esqueça, tô no perdido É nóis é bandida, o fato acelerar Nóis tuxa é futa, quero ver pegar É nóis é bandida, o fato acelerar É fuga, nóis tuxa, quero ver pegar É fuga, nóis tuxa, quero ver pegar É fuga, nóis tuxa, é fuga, nada turipá Caralho Rodrigo Max, tu virou feiticeiro meu mano? Coloquei no teu canal, me acho que achei e começou a dançar sozinha Tchau